Amores, tudo de boa com vocês? Então, começando mais um vídeo pro canal E como vocês já viram aí no título Tamo saindo pra levar os meninos No posto Vai pesar e vai tomar injeção Quem vai tomar injeção, eu creio que Ai, o sol, peraí Quem vai tomar injeção, eu creio que é Isaac E quem vai pesar Eu acho que é só Bianca, acho que Bianca não tem Vacina Então é isso Os meninos tão assim, Bianca Olha aí, gente Aí ela tá com essa roupinha E Isaac, vem cá, Jaquinha Jaquinha Tá com essa roupinha aqui, ó, gente O amor tá aqui, dá oi, amor Oi, galerinha E eu tô aqui, vou de calça mesmo E é isso, então bora lá comigo Pra mais um vídeo aqui do canal E aí 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 Gente, na parte do vídeo de Bia Eu perdi o vídeo Então o peso dela Foi isso daí, tá bom? Você não me soca Não me soca Acabou, seu meu É o que, Bia? É o que, Bia? Não, 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 não Tia, por favor, tia Tá bom? Não, 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 não Tá bom? Seu estresse, minha O que foi, né? Olha o que você está vendo Achando Tá vendo? Gente, tem uma injeção, não foi? Tem uma injeção? A bola A gente veio aqui, gente Comprar É A boneca Que minha mãe Deu o dinheiro pra Bia Comprar Aí a gente vai comprar A boneca pra ela E uma bolinha pra Isaac Né, já tá? Né? Ô, gente Tomou várias injeções Aí a menina disse Que vai ter reação, né? Então agora Bia tá aqui, ó, gente Olha, a Injeção Que veio aquela bola ali, amor Pendurada no teto Olha, essas daqui, ó, gente Dois emojis Que bonitinho É a bola, né, mamãe? É a bola? Seja ela Não seja escuro, hein É, se for de tecido Apesar que é mais grossinha Do que essa daqui, ó Ó, gente Sai, Isaac É vinheta Daí sai Essa daqui é doze Boa A boa A boa Tu quer a boa? Quer a boa? Quer? Quer ou não quer? Quer não A boa não, amor Chegamos, meus amores Tá o Zazaque aqui Com a bolinha dele Quando chegar em casa Eu mostro a vocês Bianca lá na frente Tá com a boneca dela E é isso Quando chegar em casa Eu falo mais com vocês Tá certo? Aí eu mostro a vocês O brinquedinho deles Estamos em casa O Zazaque tá aqui Com a bolinha dele Mostra a tua bola, Zaza? Mostra a tua bola Olha a bola nova dele Ai, aqui, meninas Tem um dinossauro Vira assim Para a tia ver Pronto Tem um dinossauro Na bola dele Ele amou essa bola Não foi, Zaza? Tu gostou? Tu gostou da tua bolinha? Olha Tu gostou da tua bolinha? Gostou, mamãe? Gostou, meu filho? Papai com pôr Não foi Para tu, não foi? Olha que bola linda Joga a bola, joga Papai, bom Eu queria ter um pai desse Olha É, Zazaque Com a bolinha Pronto Agora, gente A gente vai mostrar O de Bebia Levanta, Bebia Gente, meu papai Compou a boneca E aqui tem uma menina Que é uma boneca Mostra a boneca, mulher Essa boneca Essa boneca, gente Ela foi R$22,00 Foi o dinheiro que Minha mãe deu para a Bia Aí, amor Foi e comprou para ela hoje Naquela hora que vocês viram Deixa eu mostrar assim Pronto Essa aqui é a boneca Deixa eu tirar ela da caixa Puxa, agora Ai, Bia Mostra a boneca Vai voltar assim Olha a boneca Olha a boneca de Bia Olha como ela é linda Pessoal Olha Bia, nunca teve uma boneca Dessa assim Não foi, Bia? De verdade Foi Segura para a mãe Tirar uma foto agora Então, meus amores O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Tá certo? A gente acabou de chegar Estou toda pingando Olha isso Então, foi isso Espero que vocês tenham gostado Vocês viram que Bia Ficou com pena de Isaac Chorou e tudo Minha gente Então, foi isso Ela quer mostrar Deixa eu mostrar Foi Deixa eu mostrar Ó, gente A bonequinha dela é assim Tá vendo? Aí, ela foi buscar o sapatinho Da boneca dela Tu gostou? Gostei Dá obrigada, vovó Obrigada, vovó Obrigada, papai Por ter comprado Obrigada, papai Então, foi isso, meus amores Vou deixar aqui embaixo O link, tá? Do grupo Do meu grupo Para vocês Ir lá conversar comigo Interagir Ficar à vontade E não se esquece De me seguir lá no Instagram Que é Patrícia Araújo Oficial Beleza? E foi isso Até o próximo vídeo Beijo Até amanhã